Música Demorou então, calcei meu melhor put Fui, igual nos tempos das camisas da da Rui Fubu, na quebrada de rolê, pega nada Vou, caminhando e sussurrando homem na estrada Salve, a benção do senhor pra nós Esse é o quintal de casa, tô em bons lençóis E, a ventania leva as telhas E pá, mas não tira do chão O pé de quem soube plantar, vem com nós Que eu tô estreando o Butinovin Cês loucos jogado na Brasília de neguinho Vão aê, chão, que as mina já tão lá só Vai sobrar farelo se nós demorar Partiu, polícia viu uma treta Quer pegar quem é do mal, vai enquadrar o capeta Me faz parar, não arruma nada e quer chiar É, tem uns peida na linguiça que só serve pra casar Vão aê, olha o sorriso dos meninos sem tim De rolê na Brasília de neguinho Você já sabe quem vem, quem vai Nós, sobe aê, vão aê Olha o sorriso dos meninos sem tim De rolê na Brasília de neguinho Você já sabe quem vem, quem vai Nós, sobe aê, vão aê Vai que vai, pelas ruas da norte Mexendo com as mina e desviando da morte Irmão, tanta coisa ruim pra se esquecer Cê tá tentando se encontrar, hoje eu só quero é me perder Moleque doido, tipo os mano do Tocorovico Os cara botou o som na rua pra gente ouvir Onde quer? Cê sabe onde fico, manda aqui Depois passa Demirin, já era, é só seguir No Lausanne, mais um dos quartel General, formador de soldado das quebrada Pelo amor, tamo junto Desde o tempo das mobilete dos rolemãs Eu sou mais um membro do clã Exército sem farda de favela Fortificado pelos pão com mortadela Acelerando e esmigulando as curvas Até conheço o caviar, mas prefiro bolinho de chuva, né? Olha o sorriso dos meninos sem tim De rolê na Brasília de neguinho Você já sabe quem vem, quem vai Nós, sobe aê, vão aê Olha o sorriso dos meninos sem tim De rolê na Brasília de neguinho Você já sabe quem vem, quem vai Nós, sobe aê, vão aê A pipa cai no fio Aguçando os verme das barriga desses moleque vadio Pula, mora, milhão, igual eu na missão Rapidão, te falei, tá na mão Já vem quem põe no céu No mundo você faz seu papel Como a pipa sobe, um é rei, outro é réu Sem problema, nós já tá pra chegar no esquema Sente o cheiro de bagunça no ar Vai tá cheio de mulher só Vamos analisar, cê, fica esperto sim Alguma mina te olhar E se quiser colar, só vai ter a ganhar Ou é a mulher da sua vida, uma história pra contar, né? Quando toca o celular, aquela mina lá, ó Dizendo que quer colar É só chegar a mulher, mas ó, se liga Hoje eu tô com os irmãos, cê quer viver Mas então traz as a vida, vem Olha o sorriso dos meninos sem tim De rolê na Brasília de neguim Você já sabe quem vem, quem vai Nós, sobe aê, vamo aê Olha o sorriso dos meninos sem tim De rolê na Brasília de neguim Você já sabe quem vem, quem vai Nós, sobe aê, vamo aê Eu, sobe aê, vamo aê Eu, sobe 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 aê Obrigado.